Hoje vai sair o lanche aqui ó Tamo aqui na pousada aqui ó Aqui tá ali ó Dá um oi Ô homem Não sabe o que tá gravando Vai sair um dinolanche, quem vai testar o lanche vai ser o Renato Que é outro dinossauro Bom, tá preparado aqui os bastidores do lanche, né Como eu sou assistente Eu tenho que chegar antes, preparar tudo Visual top, né A pousada aqui é demais Preparar tudo, emprestar a cozinha aqui pra gente E aí daqui a pouco a chefe tá chegando Né, eu tô aqui no preparo aqui Ó, só fazer uma homenagem pro meu amigo Daniel, lá da local A gente ia gravar, ele que ia aceder a cozinha pra gente fazer o lanche A gente não tem estrutura, né Por isso que tava demorando, gente Só que, infelizmente com a pandemia, a gente tá fazendo aqui na pousada Inclusive a pousada tá fechada Tão abrindo só pra amigos aí Que a gente é bem amigo pra gente Tá usando a cozinha e fazendo o lanche aqui com segurança, tá bom? Daniel, forte abraço aí, obrigado, tá? Pra cima deles Aí, galera, é o seguinte, hein Eu acho que o sanduíche vai sair bom, hein Olha o pão Olha os ingredientes aqui, ó É, hoje vai, hein É, galera, hoje não vai rolar treino não, hein Hoje vai rolar o sanduíche e a cerveja, hein E curtir esse visual aqui da pousadinha Nossa, demais Top Muito gostosa Geleia de pimenta com abacaxi Meu, acho que esse lanche vai ficar bom Entre tantos tempos de ingrediente aqui Então, galera É o que eu venho conversando, né Bom dia A gente não bateu um papo ainda hoje Mas, assim, desde que eu comecei o trabalho De perder peso De emagrecer O trabalho policial Ele sempre andou bem Ele anda bem Como sempre, graças a Deus E as operações sempre de vento em polpa Mas, assim, eu comecei a perceber essa questão do interesse do pessoal Pelo meu dia a dia E eu venho mudando hábitos há muito tempo Eu sempre fui um cara saudável da luta Mas eu venho mudando hábitos E essa dieta, a dieta que eu fiz agora Você perder 12 quilos Do seu peso corporal Muda muito a sua vida, tá Então, assim E aí eu tô numa mudança geral de estilo de vida mesmo Então, assim, a minha profissão Delegado de polícia Delegado de polícia Operacional Que gosta de inteligência Que gosta de todo o trabalho da polícia civil de São Paulo, né Mas, assim, eu tenho minha vida pessoal Sou faixa preta De judô Tô aprendendo a lutar maitai Vou querer aprender a lutar karatê também Gosto de UFC Gosto de música Gosto de funk Todo mundo sabe qual que é a minha caminhada, né Mas, assim, essa questão de você comer bem Beber com prazer Não beber pra encher a cara Tá bem Ontem corri 10 km Eu acho que eu não rodava 10 km Desde a época do exército, entendeu 10 km é uma rodagem pesada O joelho ainda tem um cirurgia no joelho, né Enfim E vai melhorando tudo Vai melhorando a corrida Vai melhorando o judô Vai melhorando a quantidade de flexão de braço Fiz 60 ontem Barra, já cheguei a fazer 30 E, por fim A culinária, né Bom, pra quem não sabe A culinária sempre teve ligada a minha vida A minha avó paterna Chamava Maria de Lourdes da Cunha Mesmo no nome da Lourdinha E ela era uma chefe de cozinha Ela cozinhava em casa de famílias avastadas Cozinhou Foi chefe de cozinha de um restaurante um tempo E eu acompanhava ela quando era pequeno Eu ia junto com ela e ajudava ela a fazer esses jantares Então eu já ajudava a cozinhar desde jovem Na época do exército Durante meus dois últimos anos de quartel Eu trabalhei como aprovisionador E fui responsável pela alimentação De todos os militares De uma organização militar, né De um quartel Então trabalhei com a parte de compra De alimentação, confecção, tudo Um outro furo, pra quem não sabe Eu já fui dono de um barzinho também Um barzinho da faculdade de direito Chamava Tagarela Eu e o Calisto Então já tive o meu comércio alimentício, né Não deu certo Quase fali E assim E agora Cozinhar é um hábito saudável Uma coisa que relaxa a mente, né Eu acho que ao invés da gente ficar Sempre enchendo a cara Sempre enchendo a cara de cachaça O único programa que você tem É beber, beber, beber Beber até cair Beber e ver jogo de futebol Beber e conversar Falar mal dos outros Pô, eu não consigo Eu não consigo ficar Três, quatro horas Falando da vida dos outros Tomando cerveja Sabe, já fiz isso Como todo mundo Mas eu parei E aí O que eu procuro fazer? Eu treino durante a semana E no final de semana Quando eu dei um espacinho Eu corro aqui pra praia Pra Santos Pro litoral norte Porque o contato com o mar É muito legal Tem o surf E agora eu tô aliando aqui Vou começar a vir pro litoral E fazer umas receitas É uma puta terapia Sabe, você fazer uma receita É uma puta terapia Cara, é muito legal Bom, e aí dentro disso Comecei a namorar com a Bettina Ela também foi atleta De alto rendimento De patinação Ganhou brasileiro Paulista Tudo Treina bem forte É mais nova que eu Tem mais tempo Pegada de treino Bem forte mesmo E a gente começou A fazer uma dieta junto Começamos a lutar junto Cozinhar E a ideia É passar uma mensagem De um estilo de vida saudável Sabe A brincadeira que a gente faz Os dinossauros Mas é dinossauro saudável É pão integral É peito de frango É tudo natural Coisa legal Exercício na medida certa Porque não sou tão maluco não Galera Tá Dois treinos por dia no máximo Eu calculo a intensidade Do treino Calculo o consumo calórico Eu sei quanto eu como o dia inteiro Eu sou bem chato Bem disciplinado Eu sei Todo dia eu sei Quanto eu tenho que ler de política Quanto eu tenho que estudar de idioma Enfim E cozinhar é uma terapia A pessoa quando ela para Aliás se concentra no alimento É um jeito de descansar A mente saudável Então ali há a questão das lutas Lutar Correr Entendeu Nadar Surfar Fazer uma comida legal Num ambiente legal Com visual legal Isso aí é um prêmio Que a gente tem De aguentar a favela 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 Eu estou enfiado na favela Há 15 anos Né Mal respeito pela comunidade Mas assim É pegada Eu não moro lá Eu vou lá Para enfrentar ladrão sempre Então assim É Essa mudança de vida Essa Você ter um estilo de vida saudável Dentro de uma profissão pesada Te fortalece muito Enfim né Você ter um estilo de vida saudável Que você está equilibrado sempre Está bem Está se sentindo bem forte Dentro de uma profissão De risco Eu acho que é extremamente necessário E não é só saudável De exercício É saudável na mente Cozinhar uma terapia Tem que meditar um pouco Fazer um yoga Um monte de coisa Cara Tem que surfar Quem gosta de surfar Tem um contato com o mar Remar de stand up Enfim Durante a semana Tem que ter um hábito ali Eu acredito muito na luta Eu acho que a luta descarrega Tá Mas é um Eu estou tentando Estou mudando Gradativamente o meu insta Para passar o lado Muito pessoal da minha vida Então essas coisas Que vocês estão vendo É o que acontece na minha vida E o que eu vou passar De operação No instagram É o que vai acontecer No meu dia a dia Mas numa quantidade menor As operações vão estar Na sua grande maioria No youtube E no facebook Que são canais Estão muito profissionais Vinculados a imagem Então aqui Daqui pra frente No instagram Eu vou abrir um pouco Mais espaço Pro carlos alberto da cunha Pro carlos alberto Não pro delegado da cunha Tá bom galera Obrigado aí Por trocar essa ideia Eu gosto de conversar Com vocês sempre São vocês que fazem O canal dele O delegado da cunha forte Na semana que vem Segunda-feira A gente já vai falar De uma campanha de páscoa Doação de cesta básica Na páscoa Através do canal Vamos arrecadar Nas redes de cesta básica Mas segundo Eu explico com calma Tá bom Então vamos acompanhar O restante do sanduíche Ah e pra fechar É o meu canal novo Tá com 20 mil inscritos Dá uma força pro tio Quem estiver vendo Essa lâmina Dá uma arrastadinha Pra cima Se inscreve lá Cozinhando com o dinossauro No caso Eu fui Apelidado de dinossauro Já era tio da cunha Agora eu fui Tio dinossauro da cunha E o canal É um canal Do meu lifestyle Tá É um canal Que vai retratar O meu treinamento Vai retratar A minha dieta Vai retratar Receitas Comida Hoje a receita do dia É o dinolanche Tá Então Em breve Depois da edição Daqui a alguns dias Lá no canal Cozinhando com o dinossauro Dinolanche Valeu Obrigado Pra cima deles Eu acho que o frango Tá pronto O suspense continua Então galera O que eu falo Da questão da vida saudável Eu tô aqui Eu e o Betina Tô aqui Cozinhando Escutando um som Tranquilo Em paz Sem beber demais Hoje não teve treino Mas assim É uma terapia É muito legal E outra E O mais importante O da Cunha faz muita coisa Não dá tempo Sim Dá tempo De dormir seis horas por noite Fazer Prender Pelo menos Trezentos ladrões por ano Essa Essa mudança Pra esses hábitos saudáveis Não ensino em nada No desempenho profissional Na delegacia Na minha vida de pai Eu tenho três filhos Duas ex-mulheres Três filhos Então é complicado Tem que Eu pego um filho em um Pego um filho no lugar Pego no outro Os meus sobrinhos O Matheus mora comigo Enfim Então assim Na verdade Eu comecei a ganhar tempo Porque eu comecei a Beber menos Acordar bem Acordar disposto E render muito mais No trabalho Isso que é verdade Quando você tem hábitos De vida saudáveis Você rende muito mais Tá bom? E é isso aí E Como é que a gente paga isso? Montando O Instituto da Cunha No super Olha Deixa eu falar Agora pra molecadinha Que assiste o Podipá Pra molecada mais nova É o seguinte Vida saudável Começa com 10 12 anos de idade Em vez de ficar Encher na lata Vai dar um treino de luta Em vez de ficar Na balada Arruma uma namorada Sai com a namorada Faz uma comidinha Sabe? É assim que a gente Começa a vencer na vida Vida louca Não vence na vida não Falou molecada? Essa é pra galera Dos 10 aos 20 Tem que começar A responsabilidade Começa Desde sempre E dá pra ser responsável E curtir muito a vida Tem que ser malandro Falou? É pra vocês essa É nóis Mano Que frango é esse? Esse aqui é frango churrasco? Não tem como ficar ruim, né? Essa é a diferença do Corte Do tamanho do corte Do frango Quanto tem de proteína Em um peito inteiro? Aqui deve ter umas 300 gramas O ingrediente Que não acaba mais Tem várias pegadinhas Nesse momento aí, amor Nossa Quem é que vai provar? É Você mesmo Não tô conseguindo parar Interinho, ó Encaixa Qual que é a nota? Que amor? A nota É mil, amor A nota é mil? A nota é mil Não tem ideia Isso aqui não existe Não existe, gente Não existe É muito sabor diferente Isso aqui é uma explosão de sabores E ainda você acha que É saudável, né? O pão é bom O frango é top Tem o tempero O alto e tudo Não é merchan, não E nem porque ela vai dar porra Depois com o maitai Que eu já tô treinando maitai também Eu vou fazer uma técnica Com o Cezinha Peguei uma profissão particular Vou parar de apanhar E aí, Renatão Vou mandar aqui Abrir um dinolante aqui Tô morrendo de fome E aí, Poliane Uma cara boa, hein? Parabéns Ele cortou meio a meio Já foi Eu já meti o proporcional Dois terços um tempo Então ele foi mais balando que eu Não sei quem, amor Vamos lá Atenção Come aqui mesmo? Já come Vai aí, garoto Esse tem futuro Vamos lá Peraí Aprovado É isso aí São Caetano Tô queimado em São Caetano Olha lá Mandando Dar com quem não deve Só se misturar Deve ser elegante Ela fica meio diante Então, galera Eu tenho conversado bastante Essa questão de Voltar Voltar a forma, né? De recuperar a forma E o agressor Eu tô A gente tá aqui na No litoral Renatão tá aqui comigo Renatão e a Poliane Namorada dele Eles tão aqui com a gente Tudo Aí eu chamei o Renatão pra lutar Bater um pouquinho No aparador E a Poliane Fizeram ali Dez minutos Gostaram muito Depois até trocar a ideia com ela E o que que eu falo? Que eu conversei com eles Vou conversar com vocês Quando você tem que voltar a treinar Vou voltar a recuperar Minha forma física Eu sou um que falo Pô, 30 minutos de corrida É uma privadada Que eu zoei outro dia Você fica ali 30 minutos de corrida Ou de caminhada Por exemplo Se você vai voltar Você conseguir Caminhar dois minutos E correr um Já tá bom Tudo isso É São inícios de Retorno da atividade física Mas o que que eu tô batendo na tecla? Porque a coisa que É a coisa que foi o diferencial Dessa minha recuperação De condicionamento físico Da última vez Foi o fato De eu começar A aprender A dar socos E chutes A parte da luta Em si E essa parte De você treinar Mesmo com o aparador Ele te dá Uma autoconfiança Você faz uma brincadeira Com a pessoa Pô, lembra Daquela pessoa Bate ali E tal Você tem uma Grande alteração Do cardiovascular E ao mesmo tempo Você mexe Com outros valores Que não são uma corrida Então A luta Como esporte Aí pra quem tá Como o componente Pra queima de gordura Pra quem tá Voltando a treinar Agora Na minha opinião Junto com a corrida Ela além de mexer Com o condicionamento físico Ela mexe com o que? Ela aumenta Sua autoconfiança Você consegue Descarregar Muito mais O estresse Ali Batendo no saco De areia Chutando Batendo no aparador Você trabalha A sua autoestima Você trabalha Sua concentração O foco Movimentação Equilíbrio Enfim Além da parte física Você tem um trabalho Mental e espiritual Junto O que eu falo A minha origem É o judô Eu sou atleta de judô Tô treinando Mai Tai Agora Essa semana Eu vou estar com um técnico novo Vamos ver se ele me aceita O Cezinha Ele é o técnico do Guilherme O Guilherme que vai espancar O doutor Denis Só todo mundo sabendo já Eu já fui no técnico do Guilherme Se eu fosse no técnico do doutor Denis Ia ficar ruim pra mim E aí o doutor Denis Falou que ia me ensinar a lutar Eu vou aprender a lutar com ele Eu vou aprender Da Betina Do que eu tô apoiando já Então eu resolvi roubar E peguei um técnico de ponto Escondido Pra ver se eu melhoro A minha situação Dentro do relacionamento Mas assim Esse foi o meu choque Apesar de eu mexer com defesa pessoal Eu nunca tinha dado Uma grande atenção Pra parte do que eles chamam de trocação Eu sou um homem da finalização Um homem do chão Um homem da projeção e da finalização E quando eu penso em idosos Pessoas que nunca lutaram Pessoas sedentárias Às vezes Além de fazer a caminhada Alternar Um dia faz uma caminhada E um dia faz luta Então assim Eu fiquei muito contente Com o Renato e com a Poliane Aqui Foi uma brincadeira A gente passou o dia aqui Hoje na Na pousada Cozinhando Olha galera Perguntando da pousada Infelizmente aqui É uma pousada Que é fechada Pra conhecidos Pra amigos Não tá no AirBnB Não tá em lugar nenhum Não tá aberto ao público A locação O dono ele aluga Pra algumas famílias conhecidas Não adianta que eu não tenha como passar Tá bom? Mas voltando na questão Do treino A gente tava aqui Esse final de semana E eles lutaram E foi bem legal Bateram um pouquinho ali E sentiram O Renato já falou Que vai tentar começar A treinar junto com a gente Também não quer treinar Com o Dr. Denis Que é treinar com Com o técnico do Guilherme Com o Cezinha junto comigo Valeu? Mas eu chamo a atenção Pra vocês É pra questão da luta É muito Realmente muito legal É um jeito de voltar A lutar muito Muito legal A luta não precisa ser agressiva A gente tem Karate Uma série de lutas de defesa O Maitai é uma luta Um pouco mais violenta Pra MMA Mas pra gente ensinar Uma criança Por exemplo A molecadinha Você vai trabalhar Com esportes Como o Judô Como o Karate Que são esportes Que vão estar desenvolvendo Ali Vamos falar assim Valores Valores de um Samurai Valores que os orientais Tem Os países orientais Extremamente desenvolvidos Tem Os países orientais Extremamente desenvolvidos Tem esses valores Com base nas artes marciais E esses esportes Levam isso E pode levar isso Pra uma criança Que nunca viu nada Como pode estar levando Essa autoconfiança Essa vontade de vencer Pra um idoso Que nunca teve oportunidade De lutar nada Ou pra alguma pessoa Sedentária Que tem vergonha De lutar Porque não tem Um monte de músculo E assim A luta Ela é pra todos Todos podem lutar E todos podem se defender Tá bom Eu vou continuar Batendo nessa tecla Bastante E daqui a pouco Dá uma olhada No desempenho Do Renatão Parece o Robocop lutando Meu Deus do céu Viu Cezinha Vai ser difícil Pra soltar esse quadrilzinho Tá bom Valeu galera Um abraço Betina Daína Aqui ó Pra cima deles Direto Direto Eu faço uma Passagem de mostrado Eu faço Eu faço Eu faço Desgraçado São Caetano Tô queimado São Caetano Olha lá Mandando